Yeah, yeah, yeah Legal, legal, meninas, um pouquinho mais de garra, boa, vai! Yeah, yeah, yeah Cantar é bom, não quero parar Essa paixão é que move a vida Fazer o som, harmonizar Estar bonita de bem com a vida Cantar é bom, não quero parar Essa paixão é que move a vida Fazer o som, harmonizar Estar bonita de bem com a vida Tão linda, viver é cantar De mulher pra mulher, Marisa